E fala galera do Youtube, tudo bem com vocês? E vamos para mais um vídeo aqui no DiegoTV Bom galera, no vídeo de hoje nós faremos a exploração dessa... Isso é uma caverna assistente ou será que é considerado mais uma ravina? Acho que ravina Ravina, agradeço muito aí Ah, galera, putz, eu não quero coletar o anezito Vamos lá galera, carvão é uma coisa importante Porque assim galera, por exemplo, se eu encontro... Vai, quantas... Sei lá galera Se eu encontro oito ferros, por exemplo Eu posso esquentar até com madeira Carvão eu nem coletava Mas agora eu estou... Às vezes eu transformo o pedregulho em pedra Então é bem importante eu coletar carvão Galera, eu devo estar com os três packs de carvão Mas é sempre bom ter bastante Nossa galera, aqui é... Galera, aqui é a ravina do carvão Antes galera, eu dei uma exploradinha Óbvio, sem coletar nada E eu dei uma olhada que aqui em cima Teria um pouco de ferro Eu entendo que ferro não serve muito pra mim Né, porque eu uso mais de diamante Mas aí o capacete e as botas são de velho Olha galera, eu até já tinha postado umas tochas Mas isso deve fazer um tempo absurdo Vamos lá, vamos ver Meu... Galera, aqui tem muito carvão Vamos lá, aqui em cima Putz galera, será que eu... Será que eu pego um pouco de tocha? Eu acho que seria interessante Eu pegar um pouco de tocha Vamos no baú Flecha, osso Galera, vamos aproveitar agora E dar o osso e a flecha E vamos lá Ó galera, é passando o museu E já é aqui Então, bora lá E galera, aqui Ah, coisa boa Opa, opa, opa Opa, aranha Morreu Nossa galera, aqui é Ó galera, esqueleto aí Protegido Você não vai ganhar de mim não Caramba galera, ilumina Caramba Consegui, consegui Morre esqueleto Caramba Não, é que eu não vou morrer Caramba galera, tá Nossa, eu preciso Luminense aqui Galera, do que que essas flechas estão... Ai, daqui Olha, ele foi praticamente levado pela... Correnteza Correnteza, não é uma correnteza Aqui, vamos lá Galera, um encontro aí de lava E água Eu acho que isso pode significar algo bom Caramba Nada de morrer Galera, eu tô com receio de passar por essa lava Será que ela não acaba nunca? Vamos É, caramba Sou esperto demais Nossa Opa É, caramba Droga Não morre Não morre Não morre Ai, lapis lazuli Quer dizer lapis azul Nossa, dei muita sorte Nossa, eu não acredito que eu consegui coletar Gente, que sorte absurda Eu não sei por que eu falei lapis lazuli Eu acho que... É que eu acho muito engraçado Sendo que não parece contra lapis azul Nossa Gente, não dá nem pra acreditar que eu consegui Eu sou demais Mentira Nossa, galera Três packs e vinte e três Galera, quase que o Cooper estragou tudo Nossa Nossa, eu não dei muita sorte Sério Deixa eu ver se tem um É, não precisa esquentar mais nada Vamos por o redstone É A gente tem bastante bloco Então dá tranquilo Caso eu precise de redstone Puramente Nossa Galera, eu dei muita sorte com esse Cooper Nossa, gente Eu não acredito E eu tava ouvindo até barulho de Enderman Não é assistente Então Eu acho que era, sei lá Um Eu ouvi zumbi Eu acho que era esqueleto me atacando Que tinha um Enderman E o Cooper Que foi quem ocasionou a minha morte É, galera Falta de ferro no meu tempo Diorito Diorito Vamos lá Diorito Vamos fazer um pouco de Diorito polido Levar Opa Dei de cara Levar para casa Opa Galera, quanto tempo será que leva Para quebrar Diorito com a mão Como vocês sabem O Diorito quebrado com a mão É igual diamante quebrado com picareta de pedra Não dá certo Oba Agora eu já Conseguo fazer mais um jeito Galera, por favor Me ajudem Deixem aí Na descrição Oh, que descrição Nos comentários O que eu posso construir O que eu posso fazer aqui Na nossa série Olha só Era isso que eu precisava Vou enfrentar Ah, só dropou XP Galera, eu tava precisando aí Não, 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 não Seca lá Tava precisando aí de um XP Espero que vocês tenham gostado O próximo vídeo sobre a Vivendo a Noite no Hard Tchau